De tasca em tasca, aos domingos ao meio-dia, a Rádio Alto Minho visita espaços únicos, os verdadeiros ex-libris gastronómicos da região. Tenho a comida muito caseirinha da casa, é muito bom. E quem gostar de sossego, de comer um bom petisco e de beber um bom vinho. É vir aqui visitar o Rolo e a Cristina. O Rolo e a Cristina, a Cristina é simpática e o Rolo é assim um bocado careca. De tasca em tasca, quinzenalmente na tua rádio, em radioaltominho.pt ou numa tasca perto de ti. De tasca em tasca é uma oferta. Taxis Filipe, 30 viaturas ao seu dispor com lutação de 4, 6 ou 8 lugares. Taxis Filipe, Viana do Castelo. Mais informações pelo 258 323 946. Macedo e Macedo, o seu concessionário Toyota para o distrito de Viana do Castelo.